Olá, paz do Senhor Jesus! Estamos iniciando mais uma programação da Escola Bíblica Domenical em seu lar, programa esse transmitido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville, Santa Catarina, que tem como seu presidente, pastor Sérgio Melfior. É uma alegria poder estarmos mais uma vez para trabalharmos assuntos maravilhosos da palavra de Deus. Durante esse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje a lição número dois, dez de janeiro de dois mil e vinte e um, onde tem o título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E junto conosco está aqui os nossos amigos pastor Agnaldo Luiz, que é o nosso segundo coordenador da Escola Bíblica Domenical da Assembleia de Deus aqui em Joinville e também evangelista Vilmar Meyer, que é um dos nossos professores palestrantes da Escola Bíblica Domenical e também coordenador de cursos do nosso Centro de Capacitação e Orientação Ministerial. Neste momento, com toda a liberdade, para que eles venham fazer o cumprimento aos todos os nossos amagos irmãos. Minha saudação inicial a todos os ouvintes e participantes deste programa, que nos acompanham aí através das plataformas e também do rádio. Estaremos hoje estudando mais uma lição sobre o Espírito Santo. Muito obrigado. Muito bem, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui em mais uma EBD em seu lar. A lição é claro, muito profunda e fala sobre a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, que vamos comentar aqui, esteja com você e que dirija toda a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Muito bem, o tema desta lição maravilhosa publicado pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus aqui no Brasil, fala sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O nosso textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, onde nos diz o seguinte, assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Coisa maravilhosa é viver numa igreja que tem paz, tem tranquilidade, que haja crescimento sempre na atuação do Espírito Santo. Já a nossa verdade prática nos diz o seguinte, a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Olha como este Espírito Santo é maravilhoso, desde a conversão, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e se entrega, confessa que Jesus é o Senhor da sua vida e ele cuida, né, até o final da sua vida, o Espírito Santo está lhe cuidando, né, com zelo, com ciúme, podemos dizer assim, para que não venhamos perder a nossa salvação. A nossa, o nosso texto básico da nossa lição está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo dezesseis, versículo de número sete ao treze e nós vamos fazer a leitura, uma leitura um pouco pequena, então eu convido aqui os nossos companheiros para que possamos dividir essa leitura. Estarei lendo dois versículos, né, e os demais também lendo dois versículos cada um. Nos diz assim a palavra do Senhor, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for o consolador não virá a vós, mas se eu for enviá-lo ei. O versículo de número oito já diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para meu pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vós anunciará o que há de vir. Leitura maravilhosa sobre a atuação do Espírito Santo, desde o momento em que Jesus foi assunto ao céu, ele ficou para ajudar, para abençoar. Os discípulos observaram muito bem o que Jesus disse, permanecei em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram. E completando o dia de Pentecostes, os dez dias que eles ficaram após Jesus ser assunto ao céu, exatamente no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Por isso, nós se consideramos uma igreja pentecostal, porque ela caminha sempre na unção, na dinâmica do Espírito Santo de Deus. Eu disse numa lição anterior que você poderá até talvez participar e ser integrantes, membro de uma igreja pentecostal, mas ainda você não teve essa experiência do pentecostalismo. Então busque, busque a presença, o batismo com o Espírito Santo, renovo espiritual e seja um verdadeiro pentecostal. Vamos então aqui falar um pouquinho sobre os objetivos da nossa lição. O objetivo geral é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. E temos alguns objetivos específicos, como primeiro, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador e por último, asseverar-se de que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Lição importante. Eu peço que você esteja de posse da tua Bíblia, se você está em teu lar, na tua casa, e também da lição da Escola Bíblica Dominical. Ou se você estiver em outro local, seja um ouvinte e procure guardar, observar, tudo que vai ser ministrado sobre este tema tão maravilhoso sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vamos com o pastor Gilmar, Vilmar Meyer, sobre o primeiro tópico da nossa lição, né? O Espírito Santo como promessa dentro desse tópico aqui. Ele vai trabalhar a promessa messiânica e também na antiga aliança e também aqui a promessa do consolador. Nós temos aqui só uma pequena palavra quanto à introdução e eu acho que ela se faz necessário também comentar. Quando é que o Espírito Santo começa a atuar na vida da pessoa? Bom, diríamos que desde que ela nasce. Mesmo antes da pessoa aceitar a Jesus como salvador, ele já atua na mente, no coração, tentando convencer o homem do pecado. Apocalipse três e vinte, como falamos numa outra aula, diz que, eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz e abrires a porta do coração, entrarei nele, farei nele morado, searei com ele e ele comigo. Então, quer dizer, a pessoa que ainda não aceitou Cristo como salvador, ainda não tem o Espírito Santo dentro de si. E então fica a questão, quando é que o Espírito Santo entra na vida da pessoa? Exatamente no momento que ele abriu a porta do coração e recebeu a Cristo como seu salvador. É diferente do batismo no Espírito Santo, que é uma ferramenta, né? Isso a gente vai aprender mais pra frente ainda, que como ferramenta ele vai dinamizar a nossa atuação. Então, o batismo no Espírito Santo é uma ferramenta de trabalho para o cristão pentecostal. Mas ele entrou na nossa vida quando? Quando recebemos a Jesus como nosso salvador. E segundo a Bíblia, ele é uma espécie de selo, ele marca a nossa vida. Pastor Aguinaldo? Muito bem, ouvindo aqui as palavras do pastor Vilmar, tire o Espírito Santo da nossa vida e nós não somos nada. Tire o Espírito Santo do seio da igreja e teremos uma igreja completamente fracassada. A ação do Espírito Santo em nós individualmente e indistintamente faz toda uma diferença. O Espírito Santo é que nos impulsiona para buscarmos a Deus, para estarmos diante do Senhor, para executarmos de muitas funções na obra do Senhor. Além, é claro, do que o pastor Vilmar já nos adiantou, essa obra do Espírito Santo começa muito antes até mesmo de aceitarmos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo já está trabalhando em nossas vidas. Pastor Vilmar. No ponto 1, nós temos ali por título, né? O Espírito Santo como promessa e no primeiro segmento dele, a promessa messiânica. Bom, na escritura nós temos a promessa da vinda do Messias, né? A promessa messiânica aqui chamada. Estamos aí, ou passamos, né? Pelo período de final de ano, Natal, e nós vimos que esse Messias prometido, ele, segundo Miquéias, nasceria em Belém, né? Na terra do rei Davi, da tribo de Judá. Bom, essa promessa messiânica, ela não veio isolada. Ou seja, quando a Bíblia descreve ou traz a promessa da vinda do Messias, junto com o Messias estaria a atuação do Espírito Santo. E nós temos aqui nesse nosso primeira, na primeira divisão do primeiro ponto, como promessa messiânica, alguns versículos que se fazem necessários ler. Eu só vou parafrasear e mencioná-los, né? Mas eu gostaria que você em casa, você que está com a lição, ou está me ouvindo, participando, você memorizasse esse versículo, que está registrado aí, nessa primeira divisão, que é a promessa messiânica. Ou seja, o Espírito Santo iria acompanhar a vinda do Messias, e isso está em Isaías 32 e 15. É interessante o texto de Isaías 32 e 15, porque diz que Deus derramaria do seu Espírito, ele viria lá do alto. E essa é uma questão que nós iríamos, ou vamos trabalhar ainda um pouco mais para frente. Então, as promessas messiânicas são acompanhadas também da vinda do Espírito Santo. E quando eu olho a segunda referência, Isaías 42, versículos 1 e 2, Isaías 61 e 1, fala sobre a atuação do Messias. E aí, o próprio Messias vai recitar o texto da promessa, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse Espírito está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava sobre a vida de Jesus para evangelizar, abençoar, ensinar, consolar, ajudar, enfim, todos os segmentos que também nós vamos aprender hoje quanto aos atributos do Espírito Santo. Pastor Aguinaldo. Olha, pastor Vilmar, muito interessante ali quando o início do tópico lembra, a promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso aqui é muito forte. Deus tinha já arquitetado um plano para salvar toda a humanidade. Mas como assim a humanidade que havia caído devido a desobediência de um dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus não foi pego de surpresa. Algumas pessoas, pastor Vilmar, pastor Josias, se perguntam, mas é que Deus não sabia que eles iriam fracassar? Deus sempre soube. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, ele é onipotente, presciente. Ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. Mas Deus já tinha, é claro, na sua imensurável sabedoria, arquitetado um plano, um projeto de salvação para toda a humanidade. E aqui nós temos a maravilhosa pessoa do Espírito Santo dando vida a esse projeto, a esse plano que Deus havia arquitetado em seu coração. Por isso que nós voltamos ao que tínhamos falado anteriormente. Tira o Espírito Santo da humanidade, da vida das pessoas e tudo está perdido. Mas vemos aqui que Deus é muito sábio, não somente na realização de um plano de salvação e Deus não predestina ninguém para o inferno, Deus predestina os homens para o céu. Portanto, Deus fornece um meio pelo qual o homem seja salvo. O meio chama-se Jesus por intermédio da ação do Espírito Santo. Pastor Vilmar. Amém. Como última referência deste, desta primeira divisão do ponto um, o último versículo seria Joel dois e vinte e oito. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Eu cito esse versículo como introdução a nossa segunda divisão, que é o que? Na segunda divisão é a atuação do Espírito Santo na antiga aliança. Como era a atuação do Espírito Santo na antiga aliança? Jesus diz que é necessário que ele suba para que ele, o consolador, desça sobre vós. Se Jesus não tivesse efetuado a redenção na cruz e não tivesse subido, seria impossível o Espírito Santo ser derramado. Ou seja, aquele texto diz aí, as trinta e dois e quinze, derramarei do meu espírito, do meu espírito, do alto, do alto, ou seja, a expressão derramar já diz que é de cima para baixo. Então, nessa segunda divisão, na antiga aliança, é interessante estudarmos como é que o Espírito Santo operou na antiga aliança. Por que eu digo isso? Se ele só desceu e foi derramado no novo testamento, a partir do dia de Pentecostes, então eu entendo pelas palavras da nossa lição aqui, quando estou lendo aqui a segunda frase dessa divisão do ponto 2, quando diz ali, as múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, ou melhor, conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta na liderança, o texto aqui segue com as referências, nas profecias, nas revelações, nos milagres, aptidões individuais artísticas e liderança. Mas como isso ocorria? Não era em massa. Não era o texto de Joel 2, 28, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, essa é uma temática que a gente trabalha muito na atuação do Espírito Santo, na matéria chamada escatologia. Como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, como ele atua no Novo Testamento até os nossos dias e como vai atuar também na grande tribulação. Se ele só desceu quando Jesus subiu, isso quer dizer que ele atuou do alto. E lá do alto ele usava uma pessoa para um dever, para um determinado propósito. Gostei de Moisés, vou dar do meu espírito para Moisés. Gostei de Gideão, vou dar do meu espírito para Gideão. E assim Deus deu do seu espírito para Sansão, para Josué, para Samuel, e eles tinham em si o Espírito Santo, mas era sob medida, sobre as pessoas que Deus escolheu. A partir do Pentecoste, iniciando a nossa temática, pentecostalismo, então, ele é, segundo Joel 2, 28, derramado sobre toda a carne. Bom, toda a carne daqueles que se submetem à vontade de Cristo e o recebam como seu único e suficiente salvador. Pastor Aguinaldo. É bem isso mesmo. Nós ficamos felizes por ver essa atuação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Algumas pessoas, pastor Josias, pensam que não havia, pastor Vilmar, essa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Havia, sim, o pastor Vilmar frisou muito bem, os homens que foram escolhidos para obras específicas dentro da vontade de Deus, daquilo que Deus queria realizar aqui na terra. Então, nós vemos essa ação poderosa do Espírito Santo e justamente a a a a o escritor aqui lembra que as múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento e uma delas era a capacitação e exatamente isso, ele capacitava as pessoas para o desempenho de determinadas funções que iriam fazer muita diferença para o povo de Israel, para o nome do Senhor ser glorificado. Nós vemos um exemplo muito lindo, é quando o Espírito Santo se aposta de Moisés, quando ele se aposta de Josué, um dos grandes líderes, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de grandes líderes, mas também vemos na vida de do próprio Davi, né, como ele se submetia à vontade de Deus e vemos a ação do Espírito Santo usando esses homens lá no Antigo Testamento. Claro que o Espírito Santo hoje, ele trabalha de uma forma especial, né, e eu, você, nós que estamos aqui, podemos ser cheios do Espírito Santo e podemos nos submeter à vontade do Espírito Santo. Aliás, já que estamos falando sobre isso, você que de repente está nos acompanhando agora nesse instante, saiba de uma coisa, o Espírito Santo, ele age na esfera terrena, ele age na minha vida e ele age também na sua vida. É preciso que você e eu, que nós, venhamos nos submeter à vontade do Espírito Santo. Então, ponto três, a promessa do Consolador, ou seja, estudamos no ponto dois a antiga aliança e passamos agora no ponto três, então, com a temática da nova aliança, né, então, a partir do Ministério de Cristo. Então, aqui, eu vou ler aqui essa, essa primeira expressão aqui da subdivisão do ponto um, que é essa subdivisão três, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao Céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Se Jesus não tivesse vencido a cruz, se ele não tivesse vencido as suas dificuldades, ele talvez poderia ter fugido da morte, mas também não teria ressuscitado. E Paulo escreve aos Coríntios que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Estaríamos perdendo tempo, mas como ele foi glorioso na cruz, ele foi vencedor na cruz, ao contrário do que muitos pensam, ele não foi derrotado na cruz, ele foi vencedor na cruz. Então, ele termina a obra, agora ele pode retornar ao céu, se apresentar diante de Deus, Pai, para que o Espírito Santo venha, para junto de nós hoje, nos nossos dias, o período da graça, a dispensação da graça, trabalhar em cada uma de nossas vidas. Pastor Aguinaldo. Olha, é interessante, pastor Vilmar, pastor Josias, que quando Jesus falou do Consolador, Jesus disse, eu vou enviar outro Consolador. Quer dizer, Jesus né, já era o Consolador, mas ele disse, olha, não vos deixarei órfãos, né? Ser órfão é difícil, mas ele disse, vou enviar outro Consolador. E nós vemos, pastor Vilmar, essa ação extraordinária do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus e ali, quando o Senhor sobe, faz ascensão ao céu e o Espírito Santo vem e é derramado no dia de Pentecostes, acontece aquela explosão, aquela dinamite, não é verdade? E os pregadores, os apóstolos, eles são cheios da virtude do Espírito Santo e são usados de uma forma extraordinária. Eu dizia outro dia aqui, pastor Vilmar, todos foram chamados pelo Senhor, mas nós vemos o apóstolo Paulo, um conhecimento, uma sabedoria extraordinária, estudou aos pés de Gamaliel. Nós vemos também um Pedro que não estudou aos pés de Gamaliel, pastor Josias, pastor Vilmar, mas no discurso de Pedro, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, três mil almas se rendem aos pés de Jesus, depois mais um outro discurso, cinco mil almas se rendem aos pés de Jesus e o teor da comunicação, o teor daquele discurso, como o Pedro traz desde lá do Antigo Testamento, toda a narrativa até chegar à pessoa de Jesus, um homem que não teve letras, que não estudou, era pescador, mas nós vemos a ação do Espírito Santo sobre a vida dele, isso é extraordinário. Muito bem, agora vamos para o segundo tópico da nossa lição, já estudamos aqui sobre o Espírito Santo como promessa e agora o Espírito Santo consola e ensina e poderíamos incluir aqui o terceiro tópico e ajuda também, né? Dentro desse tópico estaremos estudando o consolador, o ensinador e o ajudador. Vamos sobre esse assunto com os pastores. Então, mais uma vez, trazendo aqui a ideia principal desta primeira divisão do ponto dois, como o consolador, as nossas mais variadas traduções trazem essa palavra consolador de outras maneiras e dentro deste parágrafo que você aluno, que você professor, tem aí junto da lição, você vai ver que, assim como disse o pastor Josias, ele pode aparecer como defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto, mas essa palavrinha sendo rápido e direto, paracleto é aquele que como que está ao lado. Então, não esqueça, meu querido amigo, ouvinte, leitor, você que está participando aí dessa transmissão no rádio, existe alguém do lado de você, talvez você não veja ou não perceba, mas ele quer lhe ajudar. E digo mais uma vez, se você abrir a porta do seu coração, permitir que ele entra, ele vai ser, além de ajudador, além de aquele que está ao lado, o termo grego aqui é paracleto, mas ele também vai ser o seu auxiliador, ajudador e todos esses outros cognomes que estão aqui dentro desta divisão. Isso é muito profundo, porque quando o senhor fala que ele é o ajudador, o consolador, veja bem, já lá na igreja primitiva, pastor Vilmar, pastor Josias, foram, a igreja foi muito perseguida, né? Foram mais de 200 anos de perseguição ao longo da história. Nós vemos essa ação maravilhosa do Espírito Santo encorajando os cristãos a continuarem firmes, né? Guardando a fé, a palavra de Deus em suas mentes e em seus lábios. Nós vemos essa ação, esse trabalhar do Espírito Santo através dos anos e como bem frisou aqui o pastor Vilmar, o Espírito Santo realmente é o consolador e está ao nosso lado. E há uma narrativa bíblica que diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Veja bem, nós não estamos sozinhos aqui nessa esfera terrestre, nós, Deus não nos desamparou. Jesus voltou ao céu, mas nós não estamos desamparados. O Senhor está conosco 24 horas por dia e nós temos ainda a presença linda, maravilhosa e perfeita do Espírito Santo sobre a nossa vida. Como disse o pastor Vilmar, talvez você possa estar sozinho, né? Pensando que está sozinho, triste. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo está com você, está do seu lado, mas você precisa aderi-lo, você precisa deixar ele realizar, fazer o que ele quer na sua vida e através da sua vida. A segunda divisão deste ponto dois seria o ensinador. O mais interessante são as experiências que temos com o ensinador chamado Espírito Santo. Me lembro de quantas vezes deparado diante da Bíblia lendo um texto, eu parava, fazia uma oração e dizia, Senhor, eu não estou entendendo este texto. E então a gente faz aquela parada, faz uma reflexão e de repente ideias começam a aparecer na nossa mente, no nosso coração, trazendo clareza sobre o texto, fazendo lembrar outros textos que você já leu, experiências que você teve, experiências que outros irmãos tiveram e ele mesmo, este ensinador chamado Espírito Santo, também faz lembrar a obra de Cristo na sua vida. Permita que o Espírito Santo lhe ensine todos os dias. Pastor Aguinaldo. Muito bem, o Espírito Santo, ele tem esse trabalhar de ensinar, né, como diz aqui a lição, e também de fazer lembrar. Algumas coisas nós aprendemos através da revelação do próprio Espírito Santo, mas muitas coisas nós estudamos, nós vamos atrás, não é verdade, nos debruçamos em cima de livros, de literaturas, justamente para obter maior conhecimento da palavra de Deus e para melhor, então, transmiti-la e automaticamente servir melhor ao reino de Deus. Há coisas que muitas pessoas acabam confundindo, por exemplo, eu não vou estudar, não vou ler, porque o Espírito Santo vai me ensinar e etc. Calma, não é bem assim, né, Pastor Vilmar? Há algumas diretrizes que precisam ser levadas em conta. O Espírito Santo vai te fazer lembrar, vai te ajudar daquilo que você já estudou, você já leu, você talvez não lembra, mas o Espírito Santo, então, vem e refresca a tua memória. Volto a frisar, há coisas reveladas, há coisas que nós temos que estudar, há coisas que temos que correr atrás, não é verdade? Para transmitir algo substancioso para as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Lembre-se de uma coisa, nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós poderemos até ter um bom conhecimento, poderemos até ser sábios em algumas áreas, mas sem a presença real do Espírito Santo, nós teremos dificuldades para ensinar, para ministrar, pregar, para louvar, na verdade, nós precisamos reconhecer nossa dependência do Espírito Santo, precisamos depender dele, nós não podemos nos fechar só porque temos uma ou duas graduações, ou porque reconhecemos um pouquinho esse ou aquele assunto e somos independentes, nós não somos independentes, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo o tempo todo. E a terceira divisão desse ponto dois, então ele vai nos trazer aqui como o ajudador. Bom, onde é ou em qual versão vai aparecer a expressão ajudador? Se você tem ou dispõe da versão revisada de Almeida, ele aparece como ajudador, isso em João 14, 26. Se você tem Almeida revista corrigida, Almeida revista atualizada, ele aparece como consolador. Olha só as variantes dessa pesquisa que eu fiz. Na nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, ele é auxiliador, nesse mesmo texto de João 14, 26. Na NVI, ele é conselheiro e na NVT, a nova versão transformadora, ele é encorajador. Então, ele está disposto a te ajudar. Mas nós, muitas vezes, ouvimos determinadas palavras que vêm ao nosso coração e entendemos e dizemos dentro de nós, é verdade. Mas eu sempre digo na congregação e nas aulas que ministro, os nossos sentimentos precisam ser seguidos de atitudes. Se eu ficar só no sentimento, dizendo, é verdade, é verdade, mas não tomo atitudes. Aquela fala que eu ouvi se torna nula. Eu preciso ouvir uma verdade, um ensinamento e praticar esta verdade na minha vida. Isto é que vai fazer a grande diferença. Pastor Aguinaldo. Olha, dentro desse subtópico ainda, eu lembro da palavra que o Senhor Jesus diz ali, ó. Jesus disse que o ajudador, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, Jesus passou três anos e meio, aproximadamente, ensinando, discipulando os seus discípulos, na verdade, para que eles crescessem espiritualmente. Jesus logo iria sair da terra. E os discípulos não estavam sozinhos, estariam com a presença do Espírito Santo. E quando ele diz essa palavra aqui, ó, lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas palavras Jesus disse? Quantos ensinamentos o Senhor disse? Às vezes nós ministramos e somos ministrados. Porventura, até podemos esquecer de uma ou outra coisa, mas nós temos aqui o Espírito Santo que nos faz lembrar. Quando ele nos faz lembrar, nós nos conscientizamos da necessidade urgente de permanecer na presença do Senhor, glorificando a Deus através da nossa vida e das nossas ações. Muito bem, passamos aí com mais um tópico da nossa lição, o Espírito Santo consola e ensina. Você já pensou ter um amigo desse, que está ao nosso lado em todos os momentos, nos consolando nas horas da adversidade, nos ensinando quando estamos muitas vezes perplexos ou em dúvida de alguma coisa e também nos ajudando. Este é o amigo Espírito Santo. E eu estava lembrando aqui de uma das nossas irmãs aqui no campo de Joinville, que nas suas orações ela sempre dizia assim, amigo Espírito Santo. Este é um verdadeiro amigo. Por isso Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco em todas as situações. Por isso, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para que ele possa realmente ter prazer, alegria em estar ao teu lado. Vamos então para o terceiro tópico e último da nossa lição, que fala sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Vamos lá, pastor Agnaldo. Muito bem, esse terceiro objetivo também é muito profundo. Nós já vimos aqui que o pastor Vilmar também já falou sobre a como ele convence, na verdade, o Espírito Santo. E esse primeiro subtópico, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Tiremos aqui duas coisas aqui. A ideia do verbo convencer é persuadir. É o Espírito Santo que persuade o mundo do pecado. Aí o autor lembra aqui, não dos pecados, né? Dos pecados, das transgressões diárias, mas do pecado que foi cometido contra Deus. Então o Espírito Santo, ele persuade, ele convence lá no coração, na alma, na mente do homem, a necessidade do homem voltar-se para Deus. Pastor Vilmar, eu lembro aqui dessas coisas interessantes. Primeiro, essa persuasão que o Espírito Santo faz, o trabalho que é realizado por ele é incansável e aqui embaixo ainda há uma palavra que me chamou muita atenção, que é o Espírito Santo, o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecer o senhorio de Jesus como salvador. Veja bem, que ação extraordinária do Espírito Santo na nossa vida e no mundo em que vivemos, para convencer o homem a respeito do seu estado de miséria, da sua miserabilidade, reconhecer que o homem precisa de Deus, que o homem precisa se reencontrar novamente com o salvador. Aliás, foi isso que Jesus veio, trazer salvação ao pecador, levar o pecador arrependido à presença de Deus e isso, nós vemos, posso filmar, a ação do Espírito Santo para que haja esse reconhecimento da miséria que o homem é sem Deus. Interessante notar aqui, também recordo as últimas lições do ano passado, 2020, quando estudamos a pessoa de Jó e vimos que um dos impedimentos para a atuação do Espírito de Deus era soberba, o orgulho. Então, a pessoa que é soberba, orgulhosa, ela não permite que o Espírito Santo o convença do pecado. Jesus trabalhou essa temática falando para os fariseus, ele vai dizer que veio para os enfermos. A pessoa que está enferma, ela procura o médico, ela procura um recurso, ela quer a solução do seu problema. Como os fariseus se achavam saudáveis espiritualmente, eles não queriam a mensagem de Jesus e é exatamente aqui que entra o problema desse pecado. Qual era o pecado? A incredulidade de não crer no Cristo Salvador. O Espírito Santo trabalhou, tentou convencer aquelas pessoas, mas por causa da soberba e o orgulho, eles não abriram o seu coração. Pastor Aguinaldo. Muito bem, o segundo subtópico lembra que o Espírito Santo convence o mundo da justiça. Ora, a justiça do homem, ela é muito falível, mas aqui se trata da impecável justiça de Cristo. Jesus é justo ao máximo e é isso que o Espírito Santo trabalha nos corações para que as pessoas reconheçam, não as suas próprias ações de justiça, mas a justiça impecável que há na pessoa de Jesus. Pastor Vilmar. Também nessa temática, eu recordo e agora baseado na sua fala, pastor Aguinaldo e também pastor Josias aqui juntamente conosco, é o desejo de Deus que todos venham à salvação. Então, o Espírito Santo não escolhe pessoas para falar, ele fala com todas as pessoas e para todas as pessoas. O problema é aquelas que não abrem a porta do coração. Então, ele não tem como convencer aquela pessoa do pecado, né? Ele não consegue trabalhar essa temática e aqui diz da justiça exatamente porque o homem não vê em Jesus o Cristo impecável, como é apresentado aqui nessa segunda divisão do terceiro ponto. Um Cristo justo. O Espírito Santo não consegue mostrar este Jesus para as pessoas, né? E eles também não vêem em Jesus este único advogado que está ao lado de Deus o Pai para interceder por nós. Pastor Aguinaldo. Muito bem, olha, então nós falamos aqui a respeito que o Espírito Santo convence o mundo da justiça, a justiça de Cristo e também agora o terceiro subtópico, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Ora, há um juízo que há de vir sobre a terra e uma necessidade vital das pessoas se arrependerem dos seus pecados, dos seus atos pecaminosos, das suas vidas de miséria e se voltarem para o Senhor. Existe um Deus no céu interessado em você que nos acompanha nesse instante, um Deus que o ama da forma como você é, mas você precisa aceitá-lo, você precisa reconhecer a sua grandeza e a sua própria necessidade de Deus na tua vida. O Espírito Santo, pastor Vilmar, pastor Josias, está aí para convencer o mundo do juízo, o juízo jaz as portas. É interessante, pastor Aguinaldo e Josias também, como é essa atuação do Espírito Santo. Antes de, ou antes que eu tivesse recebido Jesus como meu salvador, eu lembro na minha infância, adolescência para a juventude, como um evangélico, eu orava à noite e na minha oração, não tendo ainda a experiência da salvação, dentro de mim uma voz dizia, céu ou inferno. E aquela voz me levava às lágrimas, ao choro e lembro por muitas noites eu chorei e eu mesmo perguntava, Deus, se eu morrer, é céu ou inferno? Até o dia em que eu entendi pela mensagem de Cristo que eu precisava recebê-lo como meu salvador. Quando o pastor Gessé Amon Lemos pregou o evangelho para mim e ele me fez entender que eu precisava aceitar a Cristo como meu salvador. Naquele dia, quando eu contava com 24 anos de idade, no dia que eu recebi Jesus como meu salvador, a dúvida da justiça do inferno foi embora. E eu passei a pensar no reino de Deus, nos céus, na nova Jerusalém, porque a justiça de Cristo me libertou do pecado e do juízo final. Amém. Muito bem, estamos então encerrando esta lição maravilhosa a respeito da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E podemos ver assim como o Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo, esse povo escolhido, esse povo que realmente se decidiu em seguir a Jesus diante de tantas dificuldades, mas o Espírito Santo como consolador, como amigo inseparável, como conselheiro, como ajudador, ele caminha junto conosco. Lembrando que ele está preparando a igreja como a noiva de Cristo, é chamado em alguns versículos da palavra do Senhor, para um dia estarmos para sempre com ele. Glórias sejam dados ao nome do Senhor. Querido, busque a cada dia essa intimidade com o Espírito Santo, busque a presença dele. No próximo domingo, estaremos falando sobre o batismo no Espírito Santo, mas você pode já se preparando e buscando, e no domingo, talvez você já está cheio, o copo vai transbordar e você vai falar em mistério com Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas eu quero orar por você. Pai querido, Pai Santo, neste momento, Senhor, nós queremos abençoar os teus filhos que estiveram, Senhor, ouvindo e participando deste tema tão importante sobre a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano. Abençoa a todos, Pai, protege-os, guarda, aconselha, anima, ensina e protege. Nós pedimos no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. nossos companheiros fazendo suas considerações finais. Muito bem, é sempre um prazer, uma alegria muito grande estar por aqui e eu desejo que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Eu muito obrigado também, pastor Josias e pastor Aguinaldo, pelo privilégio que temos de estar aqui neste momento, nesta manhã, para estudarmos a escritura e de uma maneira especial a atuação do Espírito Santo. Você, meu amigo ouvinte, participante, aluno, professor, enfim, permita que o Espírito Santo sempre fale ao seu coração. Muito obrigado. Muito bem, que Deus abençoe você, continue frequentando os cultos, a escola bíblica dominical e que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Que Deus abençoe.